PORCADA PURURUCA PORCADA PURURUCA Boa Anastê, e hoje eu vou te ensinar a fazer uma porcada por uruca tu já viu? Lá no fogão a lenha no disco de arado, então me acompanha aí nós vamos pra lá já já o que que eu peguei pra fazer essa porcada? costelinha suína olha aí, eu cortei os pedacinhos da costelinha olha só que bagual, olha aí defunamento, também vai botar aqui ó, 6 a 8 dentes de alho, dá pra botar uma cabeça 4 cebolas 2 cebolas né, partida aqui graúda, e também pinhão, que eu acabei de de cozinhar o bichinho aí ó, vou descascar ele que vai nessa nossa porcada tá, e a pururuca também se tu quiser deixar o porquinho de um dia pro outro, marinando em tempero e coisarada, também pode, tá vendo? Aí tu cria tua receita aí tchê eu vou te dando a ideia e tu cria o teu prato vamos lá refogar uma lenha fritei bem até deixar aquela crosta ali embaixo aqui, isso aqui também vai dar o sabor nós vamos entrar agora com o nosso tempero, nosso alho nossa cebola e vamos refogar esse bicho e já voltemos aí se tu quiser ir largando um pouquinho da água frita de novo, larga um pouquinho da água e assim você vai, tá vendo? já voltemos aí agora nós vamos aqui ó é ó tá fazendo a nossa porcada e ainda falta a pururuca segura que até o final nós entramos com a pururuca e aí E agora eu vou ó Ó, tá fritando o bicho lá, vou entrar com o arroz aqui desse lado Larguei a carne lá no costado Tá boendo Aí tem que ver a quantidade que eu vou fazer Eu vou botar 4 conchas dessa aqui Tá boendo De arroz Que é o que vai dar pra nós aqui tranquilo E vou ó Espalhar o bichinho aqui que eu vou Fritar ele ali ó Ó Aí Que espetáculo Deixar ele bem Se não quiser fritar, quiser botar ele direto também pode Tá boendo Eu vou dar uma Uma fritadinha nele De leve aí ó Vou fritar e já vou tremer Já fritei o nosso Nosso arroz e deixei Daquela pegadinha ali ó Que eu falo pra vocês ó No fundo E agora nós vamos entrar com a água E vamos raspar aquilo ali ó Que vai agregar no nosso arroz E vai dar o cozimento Ó Tirar toda a rapinha ali ó Que vai dar aquela coloração no nosso arroz E também o sabor né Olha aí ó Tem galinhada E hoje eu tô mostrando pra vocês uma porcada pururuca Aí a pururuca Chiru Daqui a pouco ela vem Segura que é na finalização Olha aí ó Uma porcada Com pinhão Tá boendo Tem a galinhada Aqui estamos de porcada hoje E agora é esperar o A caloria fazer o processo aqui E é isso aí Tá boendo? Já vou ao tempo Vim aqui recomendar um baita produto Tá? Pro vovô Pra vovó Pra quem tem necessidades especiais Aqui as pessoas que a gente tanto ama Os nossos clientes né Pra quem é empresário Enfim E pra o que? Mobilidade Né? Acessibilidade Tá aqui ó Azurra Plataformas E elevadores Tá? Isso aqui vai dar qualidade de vida Pra aquelas pessoas que a gente ama Nosso cliente que a gente tanto gosta Né? As vezes mora no segundo andar De repente tá fazendo um prédio Tá no projeto Empreiteiro Engenheiro Azurra Tá aí ó Elevadores e plataformas Tá? Então pode chamar direto no site da Azurra Ou no WhatsApp aqui Ou tá aqui o QR Code Só escanear Vai direto pra lá E se adquirir ou a plataforma Ou elevador Tá? Leva de presente Uma faca do Chiru abagualado Oficial Então tá aí Azurra e Chiru Levando qualidade de vida Pra todo aquele pessoal Que a gente ama E respeita E que é uma Uma qualidade de vida maior Né? Muito carinho Muito amor Pra todos nossos Irmãos Amigos E familiares E clientes Né? Aquelas Aquelas lojas que tem o comércio Enfim Tá aí Chiru abagualado e Azurra Ó Tá aqui embaixo o QR Code E tá aqui ó O WhatsApp E o Saito Tá bom? Tá bom? Boendo Acetar o nosso arroz secando E vamos lá Com o pinhão Nem cortei ele Botei bruto aqui Do jeito que quiser Se quiser picar Botar Eu não Eu vou deixar ele graudão Assim bruto Que nem a cebola também A cebola eu deixei Bruta ali ó Olha aí Tá bom? Tá bom? E aí vamos mexendo agora Aqui esperar secar Vamos O sacrifício E depois Largar aquela A pururuca né Tia Não podemos esquecer Da pururuca Mas tá aí ó Louco desse especial Agora é É só aguardar Já voltei mãe E aí Nascida E aí a nossa porcada Mas que tal Já secou Olha aí Que espetáculo Isso aí Olha aí Olha só Tá bonito Esse bicho E vamos aqui Vamos Vou me servir Nascida Ah Chiru Mas tu falou Que ia ter a pururuca E vai ter Quer ver Cuida só Que nós vamos Largar a pururuca Aqui Olha só O que que eu tenho aqui Ó Pururuca Torresmo de pele Esse aqui Esse aqui não tem Aquele ó De acompanhamento Nós vamos Esse aqui é feito Só com a pele Tem que tirar E limpar Botar em óleo Bem quente Tá boendo E aí tu Tá aí o nosso A nossa porcada A pururuca E aqui tu larga Aí ó No costado E vai Só pra vocês Terem uma ideia Olha aqui ó Ó E vamos aqui gente Pinhando ele tá quente Esse bicho aqui Olha aí Ó só Hum Que espetáculo Bárbaro Pegar aqui o porguinho Aqui ó Estrelinha Olha aí Olha só aqui Esse espetáculo Tirar aqui Deixa eu ver Um torresminho Aqui Vamos Vamos lá Canhote De canhote Né Hum Ó Hum O pinhante Olha Faz aí Me conta aí Faz do jeito Que te agradar Obrigado pelo carinho Segue o Chiru aí Até amanhã Tem pururuca ainda Valeu arroz Espetáculo Um abraço Tchau Tchau Para o teu manhã Abençoe Tchau